ESC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje, um dia após as manifestações na rua de domingo passado, a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos trabalhistas. Tem muita gente com medo, cortou alguma coisa, não cortou, isso procede, isso é entrega, isso são informações que não correspondem à verdade. E a gente vai saber um pouquinho sobre tudo isso. E a convidada de hoje é a doutora Eliana Queiroz, que é advogada especialista no assunto. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. A gente, lógico que o assunto não são as manifestações. Mas a gente viu ontem as pessoas questionando não só a corrupção, mas também o corte nos direitos trabalhistas. E a gente viu em campanha dizendo que direitos trabalhistas seriam mantidos 100%. De uma forma geral, claro que a gente vai abordar aos poucos, existiram cortes ou reduções nos direitos trabalhistas nesse primeiro, nesse comecinho de governo? Sim, as MPs 664 e 665, que elas alteraram a forma de habilitação e recebimento do seguro-desemprego. Certo. O recebimento do abono salarial. Tá. Da pensão por morte e do auxílio-doença. Nossa, então foram... Então, teve várias alterações que foram, assim, para reduzir o que os segurados, o que os trabalhadores tinham direito antes da medida provisória entrar em vigor, né? Ela entrou em vigor 28 de fevereiro, agora, porque ela foi editada em dezembro, e agora, após 60 dias, ela entra e começa já a vigorar sob essa nova medida, 664 e 665. E, a princípio, me corrija se eu estiver errada, mas a questão do seguro-desemprego já está em vigor? Sim, quem for dar entrada ou quem já deu entrada a partir de 28 de fevereiro, agora, 10, 15 dias atrás, já está dentro da nova regra. Tá. E qual é a nova regra? Do seguro-desemprego, a princípio, depois a gente debate os outros temas também. A nova regra é de acordo com a primeira, segunda e a terceira solicitação. Tá. Então, para a primeira solicitação, o empregado deve ter trabalhado ou recebido o salário ou trabalhado de forma consecutiva ou não, 18 meses, dentro dos últimos 24 meses, antes da dispensa. Tá, então não existe mais aquela história, trabalhou 6 meses, já solicita... Esse ficou para a terceira solicitação. Mas a regra anterior não tinha um limite de data. Não tinha um limite. Tinha um limite de carência. Você tinha uma carência para pedir novo seguro-desemprego. Certo. Trabalhou 6 meses, recebeu, só depois de mais de 18 meses que você poderia pleitear novamente. Pleitear novamente. Agora, mudou. Agora você... Eu vou até... Fica à vontade. Eu vou até aqui porque são muitas regras. Tá. Então, vamos lá. Para a primeira solicitação, o empregado deve ter recebido 18 salários consecutivos ou não, nos últimos 24 meses, imediatamente, anteriores à dispensa. Ou ter trabalhado consecutivamente ou não, nos últimos 36 meses. O que significa, ele pode ter trabalhado e não recebido salário por estar recebendo algum outro tipo de benefício. Certo. Está afastado e está trabalhando, mas não recebeu salário. Tá. Então, de qualquer forma, para a primeira solicitação, são 18 meses de trabalho ou de salário dentro de um período de 24 meses antes da rescisão ou 36 meses antes da rescisão. Então, para pedir a segunda vez o seguro-desemprego, ter recebido 12 salários consecutivos nos últimos 16 meses. Então, ter trabalhado 12 meses dentro dos 16 meses para poder receber ou ter trabalhado ou ter recebido salários 12 meses consecutivos ou não dentro dos últimos 36. Recebeu salários consecutivos, 16 meses. Trabalhou 12 meses consecutivos ou não, 36 meses. Entendi. E a terceira solicitação, ele deve ter recebido 6 meses consecutivos nos últimos 36, mas obedecendo a carência dos 18 meses. Doutora... É bem complexo. É complexo. Trabalhador que tiver com dúvida, entre no site do MTE, Ministério do Trabalho e Emprego. Qual que é o site? www.mte.org.br.gov.br. E tem a cartilha do trabalhador. Tem todas as perguntas simuladas e respostas para tirar a dúvida do trabalhador, porque é bem complexo mesmo. E doutora, nessa situação, claro, a gente está... é complexa mesmo, só falando, até eu bagunço um pouco a cabeça também, mas pelo visto a diferença, o impacto para o trabalhador é muito grande. É muito, porque no primeiro, principalmente na primeira solicitação, ele vai ter que trabalhar no mínimo 18 meses para poder receber esse seguro-desemprego. Eu entendo da seguinte forma, eles fizeram essa medida provisória, tomaram essas medidas para reduzir os custos com o seguro-desemprego, que estava sendo muito alto. Mas foi de uma forma muito drástica. É, mas está sendo muito alto porque o desemprego aumentou então, né? E essas pessoas que requerem o seguro-desemprego, elas recolheram por isso, ou não? Sim, claro, as empresas recolheram, pagaram os salários, pagaram os impostos. E por que, assim, eu sei, a gente vai entrar em uma seara fundida. O seguro-desemprego foi recolhido tanto que, se num processo trabalhista, em que a empresa não pagou o seguro-desemprego, não liberou as guias, não pagou, não liberou as guias do seguro-desemprego, ela tem que fazer um depósito simbólico na conta do FGTS para o seguro-desemprego ser liberado. Entendi. Tem uma pergunta aqui, o programa é ao vivo, doutora, é da Larissa de São Bernardo. Ela quer saber o seguinte, doutora, agora são 18 meses para receber o seguro-desemprego e continua o valor, continua o número de parcelas ou aumentou? Larissa, obrigada pela pergunta, eu vou ter que fazer uma colinha aqui. Fica à vontade. Porque, realmente, as regras foram todas alteradas. Para o primeiro benefício, para a primeira solicitação, você vai receber 4 parcelas, desde que tenha trabalhado, de 18 a 23 meses. Vai receber 5 parcelas, se você trabalhou no mínimo 24 meses. Na segunda solicitação do benefício, você vai receber 4 parcelas, dentro de um período de 12 a 23 meses de trabalho. 24 meses, 5 parcelas. Certo. Na terceira solicitação, você vai receber 3 parcelas, se você trabalhou de 6 a 11 meses. Vai trabalhar, vai receber 4 parcelas, se você trabalhou de 12 a 23 meses. E vai receber 5 parcelas, se você trabalhou no mínimo 23 meses. Entendi. É, o direito de fato está bem reduzido. Tá, reduziu muito, reduziu bastante. Alterou, não tenha reduzido, mas alterou a fórmula de concessão, porque continua, de 3 a 5 parcelas. Não mexeram, não alteraram no número de parcelas do seguro-desemprego. É, o requisito para você ser beneficiado é muito maior do que... Sim, eram 6 meses, você já receberia. Agora não, a primeira solicitação são 18 meses. Uma pergunta por curiosidade, pelo que eu percebi, ou não sei se são só comentários, mas existiriam também modificações no sistema de aposentadoria, e numa extensão no tempo de contribuição da mulher, alguma coisa assim. Não, ainda não houve, ainda não houve, continua com o fator previdenciário, ainda não teve mudanças contra a aposentadoria. Essas MPs, 664 e 665, não mexeram com essa situação. Exato com a nível de aposentadoria, e sim de pensão, pensão por morte, né, o abono salarial. Então vamos falar um pouquinho sobre o abono salarial. Qual que é a forma ou a fórmula anterior e qual é a circunstância atual? A fórmula anterior, para o cidadão ter direito a receber o abono salarial, que era de um salário mínimo por ano, ele teria o que? Que está cadastrado no PIS ou PASEP no mínimo 5 anos. Continua da mesma forma, o cadastro do PIS e PASEP nos últimos 5 anos, a empresa emite a RAIS, que é a Relação Anual de Informação Social, para confirmar que está cadastrado lá no PIS e PASEP, ele receberia esse abono, trabalhou 30 dias no ano anterior, no período aquisitivo que seria, trabalhou em 2014. Na verdade, o abono salarial vai ser aplicado a partir de 2016. Tá. Tá, então vamos lá, vamos nos colocar em 2016. Em 2015, na antiga regra, eu trabalhei 30 dias, eu receberia um salário de abono. Isso aí todo mundo contava, chegou a época do meu aniversário, data do aniversário que eles pagavam, eu vou lá receber meu um salário mínimo. Agora não. Você tem que trabalhar 180 dias no período aquisitivo, que é o ano anterior ao ano que você vai receber, para poder receber um salário mínimo. Se você não trabalhou 180 dias, você vai receber proporcional aos meses trabalhados. O mínimo a ser pago é meio salário mínimo. Entendi. E para completar esse um salário mínimo, vai ser por avos, 6 avos, 7 avos, 8 avos, 9 avos, 10 avos, 11 avos, 12, 12 avos. Aí você recebe o salário mínimo integral. Entendi. O abono salarial que corresponde a um salário mínimo. Então a primeira regra é a mesma, 5 anos de inscrição no PIS-PASEP e não receber mais que 2 salários mínimos. Mas para receber, tem que ter trabalhado 180 dias no período aquisitivo. Se não trabalhou, vai receber meio salário ou o acréscimo de acordo com os números de meses trabalhados. Entendi. De dias trabalhados. Entendi. Doutora, tem mais uma pergunta da Leila do bairro Oswaldo Cruz. Ela quer saber o seguinte. Fui demitida e quando solicitei o seguro-desemprego, me deram uma indicação de vaga para telemarketing, mas quero mudar de profissão. Se eu recusar a vaga, corro riscos de perder o benefício? Ela não pode recusar pela segunda vez. Minto, pela terceira vez. Ela não pode ter três recusas. Se ela recusar a indicação de vaga na terceira vez, ela não recebe o seguro-desemprego. Tá, então o governo te indica, fala assim, olha, você... Porque ele quer qualificar o empregado, o trabalhador. Ele quer que aquele trabalhador se qualifique. Então ele está indicando vagas, ele indica cursos para qualificação, para você poder se colocar de uma forma melhor no mercado de trabalho e não precisar do seguro-desemprego. Entendi. Interessante. Bom, essa é a resposta da pergunta da Leila e a gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta. Até logo. A USCIS está completando 46 anos com motivos de sobra para celebrar. O curso de Medicina já é realidade e novos cursos na área da saúde começam em 2015. A Universidade Municipal de São Caetano do Sul segue investindo em educação, pesquisa e extensão. Faça USCIS e desenvolva o seu melhor. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. E aí, gente, dá uma olhadinha aqui na mercadoria. Ah, celebridade, não é não? E deve acreditar que eu nunca saí no destaque? Eu fui Miss Lash 2007-2008. Eu tenho luz. A natureza foi super generosa comigo e eu estou a fim de dividir. Aqui, aqui, aqui é o Nacavá do Destaque. Mereço ou não mereço um destaque? Não destaque? Não. O que interessa é destaque. ESC, a TV de São Caetano para todo o planeta. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre os direitos trabalhistas. Tem algumas regras que foram modificadas e a gente está entendendo se tivermos melhoras ou pioras. Ou para quem foram as melhoras e as pioras, né, doutora? E a convidada de hoje é a doutora Eliana Queiroz. Doutora, a gente vai falar um pouquinho, já falamos sobre o abono, sobre o seguro-desemprego e a gente vai falar agora sobre a pensão por morte. Como é que funciona? Qual é a situação atual? Quais foram as modificações atuais? Na regra, antes da entrada de vigor da MP, que foi agora 28 de fevereiro, não havia o tempo mínimo de contribuição para você, para a pessoa pedir, requerer o direito, o benefício da pensão por morte. Agora tem que ter no mínimo dois anos de contribuição para poder ter o direito à pensão por morte. Tá, dois anos no último período ou dois anos... No último período, não, no último período, dois anos de contribuição. Não, tem contribuído nos últimos 24 meses ou dentro dos 36, pelo menos 24 meses. Tem que ter recolhido 24 contribuições para poder ter o direito à pensão por morte. Tá, e tem alguma modificação, por exemplo, sobre o tempo de convivência ou o tempo de casamento desse casal? Só complementando, na questão de pensão por morte, essa carência, ela é necessária, exceto nos casos em que o segurado falece em razão de acidente de trabalho e doença profissional. Aí, nesses casos, não tem a carência dos dois anos para o cônjuge receber a pensão por morte. E você perguntou sobre... Sobre período de convivência, período de casamento? Tem que ter dois anos de casamento, com a certidão de casamento, ou a comprovação da coabitação. Tem que ter vivido dois anos maritalmente comprovado para ter o direito a receber a pensão por morte. Isso significa na situação de união estável, né? União estável. Se você tem a certidão de casamento, você casou no regime civil, tranquilo. Você dá a entrada, comprova o período de carência de 24 meses, você recebe a pensão. Só que tem uma outra alteração. É com referência à idade do cônjuge. Tá. Porque antes você poderia entrar sem... Pedia a pensão por morte sem carência e recebia até você morrer, porque era vitalício. Hoje é vitalício para cônjuge, que tinha mais de 44 anos. Ah, entendi. Então, por exemplo, uma esposa, o falecimento do marido com 25 anos, ela receberia... 3 anos. Vamos olhar a tabela? Atualmente ela recebe 3 anos? Não, atualmente é vitalício. Atualmente até 27 de fevereiro. Entendi. A partir de 28 de fevereiro, ela recebe... Ela tem 21 anos ou menos, 3 anos. De 22 a 27, 6 anos. Ela recebe por 6 anos e corta. Acabou. Anteriormente recebia... É da vitalício. Mas é um impacto, é muito grande. Isso para a previdência vai ser tão impactante assim? Ou é só para a sociedade? Vai ser impactante na diminuição do custo para a previdência social de pagar a pensão por morte. E para a sociedade, eles querem mudar essa cultura da pessoa não trabalhar mais e viver da pensão. Mas estão mudando de uma forma muito drástica, sem preparar a sociedade para isso. Porque tem muitas mulheres que realmente nunca trabalharam. Mas por quê? Porque tem que cuidar dos filhos, ficar em casa agora de um dia para o outro. Ela tem que ir para... Tem que trabalhar, deixar os filhos com quem. Então, é toda uma situação que se envolve. Não é simplesmente, não vou pagar mais para poder adequar as contas do governo. Vamos começar a reforma, o ajuste fiscal por onde? Pelo bolso do contribuinte, pelo bolso do trabalhador, pelo bolso do aposentado, pelo bolso do pensionista. É assim que está começando. Infelizmente. É, é uma situação um pouco triste, um pouco complicada e a gente fica um pouco de mãos atadas. E acima de 44 anos ela tem, porque ela tem uma expectativa de vida, de viver mais 35 anos. Então, a pensão é vitalícia. Agora, se a conge tiver alguma doença grave, for uma pessoa incapacitada, aí sim, ela pode pedir e ela vai ser concedida a pensão vitalícia. Tá. E as pessoas que atualmente recebem ou recebem há algum tempo, elas vão ser atingidas por essas modificações ou não? Quem já recebe está tudo bem e fica tranquilo. Direito adquirido, não. Quem recebe não vai ter absolutamente nada. Vai continuar recebendo, porque é direito adquirido. Não pode mexer no que você adquiriu. Isso é uma norma constitucional. Constitucional, é. Exatamente. Só que como muitas vezes nem a Constituição é respeitada, né, doutor? A gente fica até com medo. Não, é direito adquirido. Só a partir de 28 de fevereiro e ressaltando que essa medida provisória ainda está no Congresso e no Senado para aprovação. Tá certo. Está se tornando definitiva, é provisória. Tá certo. Doutora, tem uma pergunta aqui, é da Ana Maria, do bairro Vilagerte. Ela quer saber o seguinte. Doutora, qual o cálculo para pensionista se meu cônjuge recebe acima de 3 mil reais? Só tem que fazer a tabela e fazer o cálculo. Não dá para a gente explicar assim, agora, como se faz esse cálculo. Mas se ela entrar no site da Previdência Social, colocar o valor do benefício, tem a estimativa de quanto ela vai receber. Tá. Doutora, todas essas modificações foram através de medidas provisórias? 664 e 665. Então, existe a possibilidade ainda do Congresso não validar. É isso que está abrigando nas ruas. Mas, até na sexta-feira, teve uma movimentação dos sindicatos, e qual que é o maior tema do sindicato, de alguns sindicatos, na sexta-feira? É derrubar a MP664 e 665, para que não passe, que não passe pelo Congresso. Então, falando de uma forma mais política, porque, assim, a gente viu, nesse final de semana, acho que foi uma manifestação histórica. Foi uma movimentação da sociedade. Maior que a direta já, né? É, pelo que se está dizendo, né? Que eu disse há pouco no intervalo. Eu fiquei, assim, impressionada com o Santo André. Tinha, acho que, no mínimo, umas duas mil pessoas em Santo André. Fechou a perimetral. É, em São Paulo, ficou uma disputa, né? Ah, o Ibope disse que era 280 mil pessoas. Polícia Militar falou que tinha um milhão na Paulista. É, um milhão na Paulista. Quem, de fato, está falando a verdade, eu não sei. Mas, olha... Mas tinha muita gente. Muitas famílias. Muitas famílias. Visualmente, eu diria que tem mais de 280 mil pessoas. Então, assim, a sociedade está se mobilizando e não é pensamento de um partido político. É um pensamento da sociedade. Do cidadão. Do cidadão, exatamente. Que paga imposto, que trabalha, que contribui. E eu te pergunto, será que essa movimentação, claro que é uma hipótese, é uma suposição, será que estamos no caminho para derrubar esses absurdos que fizeram com os direitos trabalhistas? A senhora acredita nisso? Podemos ficar um pouco esperançosos com a possibilidade de o Congresso não levar adiante essa medida provisória, essas medidas provisórias? Se o Congresso, se o Congresso ouvir o que estão pedindo nas ruas, eu acredito que sim. Mas, nesse país, é difícil saber o que vai acontecer. Infelizmente, a gente não sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. Os sindicatos estão aí. Tantos sindicatos que fazem parte do governo, que estão ligados ao partido do governo, como os outros sindicatos que não estão ligados ao partido do governo, também foram às ruas, e estão fazendo já desde dezembro, desde que foi editada essa MP, que nós vimos movimento na Paulista, em Brasília, comitivas pedindo para o presidente voltar atrás, retirar essas MPs, mas aí o ministro da Fazenda disse que é uma forma de ajuste. Então, nós não podemos dizer o que vai acontecer. Só aguardar mesmo o Congresso, que ele ouça a voz do povo, do trabalhador principalmente. Tem que fazer ajustes? Temos que fazer ajustes. Mas não mexer no bolso do trabalhador mais uma vez. Exatamente. Infelizmente, doutor, lógico, o foco não é esse, mas acaba entrando na questão política, porque é interesse de todos nós. Porque faz parte, né? Faz parte. Não tem como. A sociedade é regida pela política, não é isso? Com certeza. E ontem, a posição do ministro Cardoso, que eu assisti ao vivo, era mais no sentido de, olha, o governo está fazendo tudo o que pode fazer, queremos melhorar, estamos abertos ao diálogo, e é isso aí, continuamos assim. Não teve resposta. Não teve. Não teve resposta ao que aconteceu nas ruas no Brasil inteiro. Não teve resposta. E o outro ministro foi pior ainda. Disse que quem estava na rua é que tinha votado no outro partido. Exatamente. Tinha milhares de trabalhadores, milhares de famílias, crianças. É, realmente, é difícil. É incrível. É não ouvir. É inaceitável. É inaceitável. É inaceitável que eles continuam com a mesma postura, né? A mesma postura. E nós temos que continuar trabalhando. E contribuindo, né? Contribuindo que é compulsória, né? Você é obrigado. Você não é um contribuinte voluntário, né? Você tem que pagar e pronto. Não tem como. Paga e eu vou te dar o que eu quiser e você tem que aceitar. E a gente vê o bolso do trabalhador cada vez, numa situação cada vez pior, e esse escândalo da Petrobras, bom, sem entrar muito na questão política, mas... Não dá. Infelizmente, não tem como. Tá difícil. Doutora, tem mais uma pergunta aqui, é do Marco Aurélio de São Caetano. Ele quer saber o seguinte. É, essas mudanças afetam também o FGTS? Não. Marco Aurélio, não, Marco. Não afeta. O FGTS continua da mesma forma, sendo depositado 8%, referente ao seu salário base, a sua remuneração total, 8% é recolhido para o FGTS. Não vai mudar em absolutamente nada. Doutora, eu tenho uma pergunta aqui. Porque não é o governo que recolhe, é o empregador. Por isso que não mudou. Né? É. Vou te perguntar uma questão, é mais social, é que a produção recolheu aqui do nosso público. Com relação ao número de contratações, essas modificações do governo, de uma certa forma, aceleram ou desaceleram os números de contratações? Assim, existem medidas que talvez beneficiam ou estimulam o emprego, ou estimulam o empregador a contratar, porque reduz direitos e tal, então eu vou contratar porque minha condição financeira me permite. Essas medidas, eu particularmente não vejo, mas essas medidas podem de alguma forma colaborarem com a geração de emprego? Não, não porque não afeta diretamente o empregador. A exceção do auxílio-doença que afetou o empregador. Porque antes, os 15 primeiros dias eram pagos pelo empregador no afastamento, no encaminhamento do INSS. Os 15 primeiros dias eram pagos pelo empregador e os 15 dias eram pagos pelo INSS. Agora, os 30 dias eram pagos pelo empregador. Então, o empregador não está trabalhando porque está afastado por questão de doença. Então, o empregador vai ter que pagar os 15 dias a mais que quem pagava do governo. Então, nessas medidas todas, o que afeta financeiramente, monetariamente, economicamente, o empregador é o auxílio-doença. Os demais só afetam realmente o caixa do governo. Então, essa nova lei, inclusive, afetou os empresários também. Sim. Simplesmente, olha, essa obrigação, essa responsabilidade atualmente é minha, mas eu vou entregar na mão do empregador também e eu fico bem. Foi isso que aconteceu também. Exatamente. E por falar em empresários, é só uma orientação. Então, a partir de abril, o seguro-desemprego deve ser comunicado através do site WebEmpregadores do Ministério do Trabalho. Não vai ser mais aquelas fichas, aquelas folhas, formulários comprados em papelaria. Agora, é todo online, é no WebEmpregadores. Entendi. Doutora, tem uma pergunta aqui, é do Fernando de Santo André. É mais ou menos na linha do que a gente está conversando. Ele quer saber o seguinte, as novas leis trabalhistas podem acarretar mais demissões nas empresas? Não, não vai acarretar demissões nas empresas. Como eu disse, não afeta as empresas ou empregadores. Certo. Esse é um ajuste que o governo fez para as contas do governo, não para ajudar ou prejudicar o empregador. O empregador continua da mesma forma. Só no auxílio-doença que acaba prejudicando, né? Os 15 dias que ele paga mais. É o único ponto que realmente afetou o empregador. Doutora, muito bom nosso papo, um dia após as manifestações. Foi ótimo. Agradeço muito pela presença e tem alguns segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Agradeço mais uma vez a atenção e a paciência de vocês. Estamos aqui para qualquer dúvida. Mande um e-mail aqui para o programa que a gente vai responder com todo carinho. Obrigada e boa noite. Uma excelente semana. Obrigado, doutora. Bom, o programa de dias melhores fica por aqui. Obrigado por todas as perguntas que foram encaminhadas. E todos que participaram do programa aqui conosco. O programa de dias melhores fica por aqui. Até a próxima segunda. Um abraço a todos. Um abraço a todos. A TV de São Caetano para todo o planeta.